Música Eita, eu vou dar uma olhadinha lá na rua da Juventude, que é lixo Eita, graças a Deus, hoje amanheceu churrendo rapaz, minha vontade era tomar um doido, mas eu vou esperar só abrir e eu vou aprontar, vou procurar Romeu Como esse lugar me traz uma paz, é tão bom vir aqui Vem cá, ligeiro, vem correndo Vem cá, ligeiro, pra tu ver rapaz Tu tá em doido Botei a garrafa ali no rio, peguei uma piaba Mentira Oxe, uma piaba, deixa até amanhã, senão Deixa até amanhã, olha ela aqui dentro, olha É grande, isso é Tá em tirando o olho, eu vou ir com ela não Vi não Olha, eu peguei tu cara, entra pra aqui pra dentro que é pra gente pegar alguém, chega, chega, chega Cala aí Ô gente, Maikinho rumbeu ali, eu vou lá ver o que eles estão fazendo Eita gota serena Ô gente, lá vem Maria lá, olha, ela vai te lascar, viu Se lascar, agora não fica rindo não que eu lave em ela, ela vai te confiar, cara Cala a boca, sei lá, você Tu tá doido, vai ter sorte demais Bom dia menino Bom dia, fumar Bom dia, Maria Bom dia, tá bom mesmo hoje, graças a Deus, homem A gente pegou uma piaba ali, rapaz Desce também assim, olha, faz uns quatro e tal de filhos Ai, mas que tá onde essa piaba? Olha aqui, ó Eu fiz um buraquinho ali, com farinha Olha aqui dentro Olha ela lá dentro, olha pra tu ver Olha ela lá, olha É porque é só eu ver quando... Eu vou pegar a boca Não vai nada Vocês vão me pagar, viu Vixe, que raiva Eles vão me pagar Mas vencendo bem Me deu uma vontade de comer uma piabinha bem assadinha Tequinha Eu já sei o que é que eu vou fazer Eu vou atrás de Maiquinho Ô Maiquinho Ô Maiquinho Mas nós tem que se ligar, vixe Nós dois Porque ela pode se envinhar de nós Se envinhar nada, rapaz O que tá acontecendo? Ela tem ela ali, olha Olha ela, Romeu Paga uma poção pra mim Eu garanto Quando eu terminar Eu dou uma tacadinha com vocês dois Quando tu terminar de comer Tu dá uma tacadinha com nós dois É Tem certeza mesmo? Eu tenho certeza Eu não tenho dinheiro não, só tem piscos Vamo ali no dono do bar, pelo amor de Deus Vamo ali no dono do bar, pelo amor de Deus Vá lá, vá lá Vá lá, vó A gente tá esperando aqui, vixe Beleza Olha, vem ele, vixe Já Já Tá pronto Tá sério É doze, né Isso Ó, tu é clarito em Deus? Poxa, é clarito sim, homem Só que Deus te pague, vixe É um matuto malandro da bexiga, homem Eita, já vem ele, tá ali Putai doido, tu vai gostar, Maria Ô Ian Eita, tá do jeito que eu gosto O outro tá gostosa demais, tá uma delícia Pera aí Sim O trato, o trato não foi você pagar uma pação de piada pra mim E eu dar uma tacadinha em vocês? E foi? Não é comer não? Não, é só pra mim Tá bom comer pela minha mulher, vixe Só tem uma farinhazinha, homem Também O negócio tá gostosa, eu sei ali, não vixe Você vai comer sozinha É, quer comer? Aí não tem tacadinha não Tá panterão Não, foi isso, tá lá Vai comendo Hum, muito bom Posso pegar mais um? Pronto, já terminei Agora eu vou ali no bar Já já eu volto pra dar tacadinha em vocês Pois vai, eu volto logo Tá certo Agora eu volto logo, Maria Tá certo, eu vou voltar já já E vocês vão adorar a tacadinha que eu vou dar em vocês Tá, pois vai, eu vou adorar mesmo Deixa eu ver qual é o mais grosso, mais pesado É esse aqui Maria, eu tava acostumado da gota serena Comer as piabas todinha Tu tá comendo até a farinha, filho da pé aqui Olha a tacadinha na gota serena Ó É que tá bom É que tá bom, meu É que tá bom É que tá bom É que tá bom Não Eu vou ter